Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee Dizem que errar é humano, mas persistir no erro é burrice E o PeeWee voltou aqui mais uma semana pra falar sobre Alvin e os Esquilos Até porque vocês pediram né Cara, era pra ser um vídeo só tá É um acidente a gente tá aqui de novo Mas cá estamos, hoje vamos falar sobre Alvin e os Esquilos 3 e Alvin e os Esquilos 4 Alvin e os Esquilos na estrada, um dos filmes favoritos Ah, de muita gente aí pelo Brasil, entendeu? Então apague as luzes do seu quarto E prepare-se pra embarcar nessa grande aventura com a gente mais uma vez Obrigado a todos que votaram na saga, gostaria de agradecer novamente A gente só quer o bem de vocês, não tem ideia A gente fica aqui o tempo inteiro torcendo pelo bem de todo mundo que votou em Alvin e os Esquilos Eu não vou pedir o like cantando dessa vez Eu só vou fazer você botar a mão na consciência e pensar Alvin e os Esquilos, 4 filmes, a gente teve que ver tudo e fazer vídeo ainda Por favor Calvície, disfunção erétil e um sócio detestável Tem coisas que deixam qualquer homem assustado Eu tenho medo! Magia 15 de julho é dia do homem e a Manual tá aqui pra lembrar a gente o quão é importante cuidar da nossa saúde A Manual é uma empresa britânica especializada em saúde masculina com tratamentos 100% online e 100% sigilosos Tratamento para calvície em estágios iniciais ou até avançados e até disfunção erétil Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado É só acessar o site, responder o questionário e começar o tratamento E assim, eu sou homem, eu não gosto muito de sair de casa, mas com a Manual você tem um médico à disposição pra responder suas perguntas sempre que precisar E os tratamentos são personalizados É seguro, é prático e com o cupom 40CPDR você ganha 40% de desconto no seu primeiro tratamento Seja no tratamento para calvície ou no tratamento para disfunção erétil Clique no link e aproveite o dia do homem para você cuidar da sua saúde Alvin e os esquilos 1 e 2 foram massacrados pela crítica Mas fizeram dinheiro, sabe? Foram filmes de muito sucesso que renderam cadernos, mochilas, pelúcias, brinquedos Enfim, foi uma máquina de fazer grana E por conta disso, imediatamente após o lançamento do segundo filme Um terceiro entrou em produção E pra alegria dos fãs dessa saga Agora o Dave tá de volta Yes! Dave! Melhor personagem, cara, sério Cara, é todo mundo pedir pelo Dave, né? Nossa! As crianças falavam assim, cadê o Dave? Tu viu aquele protesto que aconteceu em São Paulo? As crianças com cartaz, queremos o Dave de volta? Pois é, voltou? Ainda bem? Nossa! Lançaram em 2011 com a direção do Mike Mitchell De Trolls, Shrek 4 e Gigolo por acidente Alvin e os esquilos 3 acompanham a Dave e os esquilos Num chiquérrimo de um cruzeiro Que está indo até um prêmio super badalado Tipo um prêmio multishow dos esquilos, tá ligado? Eles estão indo até lá E aí o que acontece nesse cruzeiro? Muita confusão e alegria E assim, eles tocam o terror nesse cruzeiro Sempre comandados pelo Alvin, né? Que ele tem um espírito de porco Que é um negócio que não dá nem pra entender Como é que um bicho tão pequenininho Consegue ser tão mal, entendeu? Como é que cabe tanta maldade numa coisa tão pequena Ele tá lá no meio de um cassino Pega o microfone do comandante Faz um monte de merda Na moral, quem é que gosta do Alvin, cara? Porque ele é uma pessoa ruim Legião do mal Legião do mal O Alvin é ruim e o Alvin não aprende Ele é um personagem que não evolui No final do filme, ele diz assim Ah, agora o Alvin aprendeu Que ele precisa ser mais legal No filme seguinte, ele vai ter O mesmo espírito de porco Que ele sempre teve Espírito das trevas E é óbvio que toda a confusão do filme Vai começar com ele Então, num belo dia Ele vê um garoto soltando pipa Vai lá, pega a pipa do garoto E começa a brincar de asa delta Só que no meio desse rolê Bate um vento mais forte E o Alvin começa a ser levado embora Aí os esquilos tentam ajudar ele Se seguram na pipa E o Simon, que é muito inteligente Ele pega a pipa E amarra numa cadeira Onde o Dave tá dormindo Entendeu? O Dave tá descansando Ele amarra a pipa Só que eles não sabiam Que essa pipa Era a pipa mais potente do mundo Uma pipa motorizada Uma pipa de veloz e furiosos Uma pipa de veloz e furiosos Essa pipa simplesmente arrasta o Dave Esse homem com seus 80 quilos Naquela cadeira É arrastado 90 90 quilos é arrastado Por uma pipa com 4 esquilos E aí ele vai indo Vai indo Vai indo Até que a pipa se perde Os esquilos vão embora Vão parar numa ilha deserta E o Dave Então pega uma asa delta De verdade Que tinha no barco E vai em busca deles Foda-se! E junto com o Dave Vai o Ian Que era o mascote Desse navio Ele tava lá Vestido de águia Assim A gente tem que levar em consideração Que isso aqui é um filme infantil Pra crianças burras Como a gente já mencionou Só que isso aqui não é um filme infantil Esse aqui é um filme idiota Tem uma diferença Tu não precisa ser idiota Pra ser infantil Tu consegue balançar Entre as duas coisas Mas esse filme não consegue Ele é completamente idiota É um idiota Aí tu vai falar assim Vocês estão buscando lógica no filme Mas cara Até as coisas que são palpáveis No mundo real Eles não respeitam Eles não respeitam nada nesse filme Nada E essa cena De ele sendo puxado Pelos esquilos Não dá velho Pra mim Esse me irrita muito cara Eu fico irritado realmente Que eu tô morrendo de ódio Mas pra tua tranquilidade Quando os esquilos chegam na ilha Eles veem que Pô, tão na merda Entendeu? E eles cantam uma música Muito triste dos tribalistas Eu gosto de você E gosto de ficar com você Essa é uma das músicas Que eu mais odeio na história Porque a pessoa Não tem a habilidade De rimar você com mais nada Que ela tem que repetir você Logo depois Para Para Não faz isso com os tribalistas Estão vendo vídeo Para Para que a Marisa Muita sempre Abraço E nessa ilha Os esquilos encontram a Zoe Uma mulher que tá perdida ali Há anos Ela foi até ali Em busca de um tesouro E acabou ficando por ali Pra sempre É a doutora lá do filme do Venom Informação Programa com informação Aqui tem informação E aqui ela tem uma família Que é composta por várias bolas Igual ao Wilson E esse é um detalhe muito importante Desse filme Que é diferente dos dois anteriores Porque Alvin e os esquilos 3 Tá lotado de referências Tem o Alvin falando Eu sou o rei do mundo Lá no navio Que nem em Titanic Tem ele com o Smoke Do James Bond No barco Lá Sendo galanteador E tem essa mulher Com os seus Wilson O lado bom disso É que cabe menos música No filme Porque daí eles Substituíram as músicas Por referências Aliás Esse filme aqui É bem esquizofrênico Na questão das músicas Porque ele começa Com muita música Aí do nada Ele para Para voltar lá no final De novo Só vai voltar no final Porque no meio É só a referência E só a referência Que nenhuma criança Vai pegar Cara Eu acho genial Como é ruim Esse conteúdo Desse filme Qual é a criança Que vai pegar Essas referências Nenhuma Ninguém Então ele me parece Um filme que não é feito Nem para criança E nem para adulto Entendeu? Ele é meio que assim Uma coisa que foi feita Para ganhar dinheiro É uma produção caça-níquel Rui Ele é feito para idiota É verdade E as referências Não param por aí Lembra que no Toy Story 3 Tem o momento Que o nosso querido Buzz Vira o Elbuzo E ele fica todo cheio Do sotaque mexicano E tal Todo diferenciado Bom Aqui também tem uma parada Tipo isso Que é quando O Simon Acaba sendo picado Por uma aranha E ele vira Simon Um cara francês Sobrevivente Todo galanteador E também muito esperto E valente E todo louco Acho que eles pensaram Que ia ser muito manjado Se ele ganhasse superpoderes Que nem o Homem-Aranha Entendeu? Aí eles partiram Para essa estratégia De fazer o Elbuzo Só que ruim Quer me acompanhar Em minha aventura? Que aventura? Uma aventura Chamada vida Tá bom Eu não entendi muito bem Por que ele é francês E ele faz esse negócio De sobreviver Na floresta topical Entendeu? Por que isso? Cara Não entendo Entenda Só aceito Ok Bom O Dave e o Ian Chegam nessa ilha Passam noites Procurando esses quilos E não encontram E aqui rola Uma montagem musical Muito linda Que toca aquela Bem emocionante Bem tocante Do sambo Aquela que é assim ó As crianças Morrendo no chão E eu aqui Sambando na cara delas Mas depois de fazer a gente perder Alguns minutos de vida Eles acabam se encontrando E daí eles decidem Que eles vão embora Muito felizes Como uma família Só que neste momento O vulcão da ilha Entra em erupção A Zoe A mulher que tem A família de Wilsons Ela simplesmente Sequestra uma das esquiletes Porque os esquilos Descobriram onde tá O tesouro Que ela procurava na ilha Entendeu? E aí ela quer esse tesouro Então ela sequestra a esquilete Mas daí o Alvin e o Dave Conseguem resgatar ela Aí a Zoe tenta matar o Dave E daí a gente vê a vida A vida escorrendo assim ó Passando pelas mãos E pensando Meu Deus minha vida Minha vida cara Eu tô perdendo meu tempo aqui Não Mas no fim Graças a Deus Eles conseguem escapar Numa jangada Que eles montam Escapam do vulcão Em erupção E ainda por cima Chegam a tempo De se apresentar No prêmio Multishow Jesus fez o milagre Na multiplicação né Ele pegava pães e peixes E fazia várias Vários Vários pães e peixes Esse filme aqui Ele pega um filme De uma hora e meia E consegue transformar Em uma experiência De nove horas É impressionante Eu não sei como é que ele faz isso É impressionante cara Não dá pra Não dá pra aceitar Mas pelo menos Termina com Chorando se foi Que é muito bom Chorando se foi Quem um dia Só me fez chorar Chorando estourar Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar Ao ver os esquilos Três custou Oitenta milhões E assim como Jesus Fez a multiplicação acontecer E gerou Trezentos e quarenta e dois Muita gente Foi no cinema Ver isso aí Com as crianças E tal Se divertiram Um monte com as canções A crítica Entendeu o quão ruim Esse filme é Porque aquilo que a gente falou O filme parecia infantil Não precisa ser idiota Mas isso aqui Ele é idiota E ele é idiota Com muita força Eu sou idiota Eu gosto muito De uma declaração Que o David Cross Deu O David Cross É o ator Que interpreta o Ian Hawke E ele disse O seguinte Abre aspas Esta foi a experiência Mais miserável Que eu já tive Em toda a minha carreira Fecha aspas Cara Isso é Exatamente o que é esse filme Ele é uma experiência miserável Porque ele não te entrega nada Nada O que me deixa feliz É saber que ele tem A aprovação de 12% Dos críticos No Rotten Tomatoes E ele recebeu Uma nota média De 3.5 Nas críticas mundiais Então ele Sabe Recebeu O reconhecimento Que merecia E o David Cross Finalmente Pôde descansar Dessa franquia Porque ele não volta Para a continuação Essa parte da minha vida Essa Pequena parte Chama-se Felicidade Lanceiro 2015 Com direção de Walt Becker De Motoqueiro Selvagens Ao vir os esquilos Na estrada Começa mostrando Que por algum motivo Meio misterioso Os esquilos Não são mais tão famosos Como eles eram Eles eram grandes astros Cantavam Todo mundo adorava Mas agora o pessoal Não tá nem aí pra eles Só se importa com os esqueletes Assim Eles continuam sendo Grandes astros Mas eles já não estão No topo Entendeu Porque as esqueletes Ocuparam esse papel Não é à toa Que elas foram convidadas Para serem juradas Do ídolos E aí elas vão pra lá Ficam lá com o Supra O falecido Miranda E tal Avaliando vários outros cantores Bom, mas o que importa É que o David conseguiu Mais uma namorada Porque esse cara Ele deve ser muito insuportável Ele é muito legal Esse cara Esse é o lance dele Por isso que ele tem tanta mulher Que quer ficar com ele Entendeu Todo mundo quer ficar com o David É um cara muito da hora É, a interpretação que eu tive É que ninguém aguenta Ficar mais de duas semanas com ele Então ele fica trocando Todas as vezes, sabe Você tem uma mulher nova ali Pra ele tentar ver Se consegue enganar ela Porque ele é um cara legal Sendo que ele é um filho da puta Então ele fala Engana mais uma mulher Só que dessa vez Essa mulher tem um filho E esse moleque É o catiço É o demônio Que só fica atazanando A vida do Alvin E os esquilos E esse moleque É o Miles E quando os esquilos descobrem Que o Miles É filho dessa mulher Que vai ficar com o Dave Eles ficam apavorados Eles pensam assim Meu Deus do céu, cara Eles vão se juntar E a gente vai ter esse irmão Maldito Ser moleque Filho de uma puta Vagabundo Ao mesmo tempo O Miles também não quer Ser irmão dos esquilos Afinal, quem é que quer ser Irmão de animais, né Uma coisa que não faz sentido Então ele fala assim Não, vamos se juntar aqui Vamos acabar com esse possível Casamento que vai rolar Entre os dois Que daí todo mundo fica feliz, entendeu Quem quer rir Tem que fazer rir Tem que fazer rir E só uma pausa aqui Pra gente falar Que a dublagem dos filmes Do Alvin e os esquilos Que a gente nem mencionou É feita por vários atores famosos Aqui a gente vai ter O Justin Long Vai ter a Anna Faris De Todo Mundo em Pânico Tem a Christina Applegate Tem vários atores conhecidos aqui Porém, essas vozes São tão moduladas Que se fosse o Chiquinho da tenda Ou a Christina Applegate Não faz diferença Porque não dá pra reconhecer Quem é que tá falando, entendeu Aliás, na dublagem Do Brasil aqui Também mudou a voz do Alvin Que eu meio que percebi Que mudou um pouquinho Nós dois sabemos Que eu sou o seu favorito Alvin Empate nos favoritos? Baby Perguntinha Se vamos ser mantidos Em cativeiro E sabe o quanto Que se importa? Nada Foda-se Enfim A atuação dos dubladores É ótima E faz uma grande diferença Num filme assim Tão denso E mais uma coisa Além dos dubladores Não serem reconhecíveis É impressionante Como os esquilos Também não são reconhecidos Nesses filmes Ué Porque quando eles estão No palco Eles são grandes astros E eles dizem Que eles são os maiores astros Da música Eles fazem shows Em todos os lugares São multidões Mas eles saem na rua E não tem ninguém Mas ninguém Que reconhece Esses três esquilos falantes É impressionante E a namorada do Dave A minha vontade É de matar ela Porque ela é médica E ela tá com O estetoscópio No pescoço Porque ela é médica E ela tem que mostrar Pros outros Que ela é médica Que ela tá com o estetoscópio No pescoço E ela fica andando Pra cima e pra baixo Com essa merda Nem fala você Você é médico Você vai pro mercado Com essa p*** no pescoço Desculpa Só porque eu percebi Que o filme tem que mostrar Porque ele não tem caracterização É infantil É infantil Como é que é o médico? Como é que é o médico? Como é que é o engenheiro? O engenheiro anda com uma régua no bolso Ah, o engenheiro tem que estar Com o capacete da obra também, né? Sim O piloto de Fórmula 1 Como é que ele toma banho? De capacete Capacete Que viagem é essa, velho? Bom, o Dave e a sua futura esposa Embarcam numa... Médica Sua futura esposa médica Embarcam numa viagem Porque ele precisa assessorar Uma cantora muito famosa Que tá sei lá onde, entendeu? E aí o Alvin Os esquilos E o Miles Se unem Pra ir até lá E poder roubar O anel de noivado Antes que o Dave peça A mão dela em casamento, entendeu? Então eles começam essa jornada aí Aí eles pegam um avião Só que daí dá uma treta No meio do caminho Porque nesse avião Acidentalmente eles libertam Vários animais Que estavam no compartimento de carga E aí começa uma confusão E nesse avião Está James Suggs Um fiscal de avião Sei lá o que esse cara faz Da vida dele, entendeu? Então todo voo Tem um fiscal de avião, será? Eu não sei O voo que a gente vai Aqui no ônibus com asa Ele não tem nada Ele não tem nem água Tem um barulho crocante Que sempre está presente, né? Quem dirá um fiscal Pô, se tiver alguém Para me dar bom dia Já está legal, entendeu? Bom dia Mas enfim Esse voo tem um fiscal Os esquilos libertam os animais O fiscal fica maluco E esse cara tem uma história Por trás dele Que o negócio é o seguinte, tá? Ele era um grande fã dos esquilos Fanático Tinha boneco Tinha caderno Tinha tudo Passava o dia inteiro Ele era do Angra também Ele era Só que num belo dia A mulher desse cara Encheu o saco Ela falou assim Pô, cara Tu só pensa nos esquilos Entendeu? Não dá mais pra mim E ela deu um pé na bunda nele Vai julgar essa mulher também Pô, tem que dar razão pra ela Entendeu? Um cara com 40 anos na cara Só pensa nos esquilos Falando, tipo Você é retardado por acaso? E aí ele foi largado E então ele criou raiva dos esquilos Porque em vez de aceitar Que ele é um merda Ele botou a culpa nos pobres esquilos Por que é tão mais fácil Tercerizar a culpa? E assim O Dave é detestável O William Hawke Era um vilão assim Rui também Mas agora esse James aqui Esse cara Ele é um merda Você é um cocorro Esse cara Ele é um merda E ele não consegue Nem fazer nada Assim O outro lá O David Cross Até tentava fazer graças Às vezes que ele se esforçava Mas esse cara aqui Quando ele tenta Ele falha tão miseravelmente E tem uma cena em específico Que eu não sei em que momento Do filme ela acontece Mas eu quero frisar ela aqui Que eles começam a ser perseguidos E ele cai Do veículo que ele tava Ele se machuca E fala assim Eu vou perseguir ele Ele cai Ele fala Vou tirar uma chonequinha E ele pega e cai E essa cena Me causou tanta raiva Eu queria entrar na tela Do computador E matar o real rapaz Eu tentei Pois eu tive mais raiva ainda Depois que eles saem do voo Aí eles são proibidos Pelo fiscal De pegar um outro voo Então eles tem que ir Até o Dave E a médica De busão Só que eles não tem dinheiro Porque eles são os skills Mais ricos do mundo Mas que não tem um puto na conta Esses skills de merda Esse Alvin Gastou todo o dinheiro Cheirando cocaína Eu acho Porque não tem nada Esses skills Tô chafado até agora Com essa porcaria aí E aqui rola a cena Do filme que mais me irrita Que é quando eles estão Tocando pelas ruas Alguma música escrota E de repente Aparecem umas garotas E daí o Miles Que começa a fazer amizade Com os skills Porque ele é baterista Ele fica muito encantado Com essas garotas E daí ele começa a bater Na cabeça dos skills Assim E de repente ele olha Ele tá batendo nos skills E daí ele faz uma cara De surpreso Ai cara Como é ruim velho Ele faz assim ó É que esse moleque Esse atorzinho Filha da p*** aí Para Não fala assim no cara Ele tá assistindo aí Desculpa ator Mas você é muito ruim Repense sua vida Faça outra coisa Tem tanta coisa pra fazer aí Tanto emprego bom Pra ser feito Não precisa ser ator E mais uma cena Que me irrita bastante Tem um momento Que eles precisam de dinheiro Pra fazer a viagem Porque esse filme é um road movie Então eles tem que ir De um ponto a outro E tal Então eles vão até um barzinho Pra tocar Só que aí o dono do bar Fala assim Vocês não podem entrar Esquilos Não pode entrar criança Ele fala isso pros esquilos Beleza Passa pro filme desse absurdo Mas O mais engraçado é Eles são figuras reconhecidas Internacionalmente O dono do bar Não conhece eles Então a menos que conheçam Alguém que saiba cantar Vou ter que dar Boa noite pra vocês O que que você acha De esquilos cantores? Eu só queria fazer mais um ponto Do que realmente Me incomoda nessa cena É que assim Música ao vivo No bar Já é uma merda Já acaba com a conversa Música ao vivo Com baterista no bar É uma merda ao quadrado Agora Tu tá num bar E de repente Começa esses esquilos Cantando com essa voz Cara Mas eu não pago Covert Nem a pau É um processo bar Inclusive Pega quem tá assistindo Esse show tá Dá uma olhadinha Os caras Barbudão Mãe carada E tal Imagina esses motoqueiros Ouvindo os esquilos cantar Calcula isso Música Música Vou tomar gel mãe Bom O fato é Que eles ficam Indo até o casal Lá pra tentar Roubar o anel Enquanto o outro Desgraçado James Persegue eles A história do filme é essa Eles finalmente Conseguem chegar lá No Dave E vão pegar o anelzinho Eles conseguem fazer Um bagulho Lá eles pegam o anel E escondem E começam a tocar Turn down for what Que eles ficam felizes Que eles conseguiram vencer E tal E aí mostra Que o Miles Não ficou legal com isso O Miles Durante essa jornada Aqui com os esquilos Ele entendeu O que é amor Porque quando ele era criança O pai dele abandonou ele Mas agora Ele aprendeu Que ele pode ser amado Ele aprendeu O conceito de família Então ele ficou triste Ele viu que os esquilos Não querem ele na família Cara, sabe como isso se chama? Hum Roteiro Roteiro Arco de personagem Que personagem bem desenvolvido Cara Na moral É impressionante É impressionante E esse filme aqui Também tem várias referências Aqui a gente tem o agente James Suggs Fazendo uma referência A O Iluminado Quando ele chega Numa porta Assim Ele fala Here's Suggs Como se fosse o Here's Johnny Here's Suggs Here's Johnny E eu fico imaginando Quantas crianças Pegaram essa referência As únicas crianças Que pegaram essa referência Aquelas duas que morreram no hotel Eu entendi a referência Tem o ovo Em dentro do chute do Karate Kid Sabe chute da gaivota? Ele aplica aqui Tem uma referência A Matrix também E é um dos filmes favoritos Das crianças de hoje em dia Assim A criança não entende E você que é adulto E está assistindo Vai parar por um segundo E pensar Caraca Como é que eles conseguiram Fazer quatro filmes? Que loucura Que loucura Bom Os esquilos entendem Que mandaram mal E que na verdade Eles tem que devolver O anel pro Dave Porque Essa família tem que acontecer Eles se amam Entendeu? E a jornada agora é outra Devolver o anel ao Dave Cara Que loucura né? É demais cara E quando eles devolvem E quando eles devolvem O anel pro Dave Olha só que loucura Esse anel Nem era O que o Dave usaria Pra pedir uma mulher em casamento Esse anel Era uma coisa Que o Dave Tava guardando Pra um amigo dele Que tava no mesmo restaurante Era pra fazer uma surpresa Ele ia ajudar um amigo E eu me pergunto Que amigo incapaz Que amigo de merda Um amigo desse Que não consegue guardar Um anel no bolso Ele precisa pedir Pra outra pessoa Guardar um anel É que ele não tinha bolso Na calça dele Ah droga Agora tá explicado Ah bom Então assim sim E lembra que eu falei Que tinha o James Perseguindo a galera? Completamente escanteado Porque ele entra no elevador Fica preso E acabou Cara A relação dessa família Porque os esquilos Eles não só Não queriam ser irmãos Do Miles Como eles tinham medo De ser abandonados Pelo Dave Entendeu? De o Dave esquecer deles Ficar só com a mulher Com seu filho humano Mas aqui no final O Dave vai até um cartório Enfrenta uma fila Pega uma senha Paga a taxa Imbecil Pra uma prefeitura De merda E ele registra Todos os esquilos Como seus filhos De hoje em diante David Sevilla Adotou oficialmente Alvin, Simon e Theodore Como filhos Vocês agora Têm os mesmos direitos legais De um filho natural Então esquilos Ah que final massa Cara Essa saga Fechou no alto Entendeu? Family Family No final do filme Tem uma cena Após créditos Que mostra Que o James Conseguiu sair do elevador E ele quer Sentar na Na beira da piscina Só que não deixam Ele sentar ali E aí eles Carregam ele pra fora Da piscina Alvin, Skilos Na estrada Custou aproximadamente 90 milhões Eles sempre vão aumentando De 10 em 10 milhões Deve ser lavagem de dinheiro Esse negócio E aí ele faturou 230 milhões Finalmente começou a cair Começou a fazer pouco dinheiro A crítica O que eles falaram dessa vez? Ah O de sempre Aquela aprovação Aquela aprovaçãozinha de 15% No Rotten Tomatoes Notas médias de 3.4 Entendeu? Porque é óbvio que os 4 Chega a essa altura do campeonato Já não tem mais nada de novo Pra se falar Esse filme aqui Falando sério agora Ele é mais uma sequência Caça-níquel Então ele é igual Aos filmes anteriores Ele não muda nada Ele foi só um último tiro Pra fazer mais uma graninha E vender mais uns produtos Agora eu vou falar uma coisa Que tem que ser respeitada Dessa saga Que é a constância Essa saga ela consegue ser constante Todos os filmes são ruins Por igual Sabe? Não cai a qualidade É sempre ruim É sempre lá embaixo também Não tem alto Não tem baixo Mas é sempre na mesma Então pra fazer um ranking De melhores e piores É a primeira vez que eu vou falar Isso aqui no canal Mas eu não sei como fazer isso Porque é tudo igual Não tem nada Que eu possa falar Diferente de um filme pro outro Porque é tudo uma merda Então eu vou falar o que? Eu vou falar que o primeiro É melhor porque é mais original Talvez? E deu Tenta fazer por favor Tô pensando cara É difícil né? Eu tenho uma ideia tá? A gente faz por duração Boa O menor Vai ser mais bem avaliado Mais curto Isso Vamos ver aqui Alves Esquilos Duração Alves Esquilos 1 Uma hora e trinta e dois Alves Esquilos 2 Uma hora e vinte e nove Alves Esquilos 3 Uma hora e trinta e dois Alves Esquilos na estrada Uma hora e trinta e dois Bom Eles tem a mesma duração praticamente Esses minutos aí não É E o 2 foi aquele filme Que aplicou os esqueletes O que já é um ponto muito negativo Muito negativo Então vamos fazer assim ó Primeiro é o melhor Ah eu vou deixar o primeiro melhor Daí depois vem o 4 Porque tem menos esqueletes O 4 pode ser Aí depois vem o O 3 Porque tem a referência Pfff É que o 3 Quando aparece o El Busso Ruim Me pega muito forte Mas o 2 é o filme Que introduz os esqueletes Tá 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 Vamos deixar então 1 4 3 E 2 Então é isso pessoal Tá feliz? A gente fez o saco que vocês queriam né Foi legal? Eu acho que não foi legal hein Diferente de 50 tons de cinza Que a gente se divertiu gravando Esse aqui foi só depressão Então ó Dá um like aí Pra tentar pagar a gente Pelo esforço Se inscreve no canal Marca o sininho E comenta aqui embaixo Qual saco você quer ver Assim Eu vou confiar em você Dessa vez tá Talvez você mude um pouco O seu pensamento agora Não se esquece também De comentar aqui Que você adora Alvin's Skills E que a gente tá maluco Que é provavelmente O que vai acontecer né A humanidade A humanidade adora Alvin's Skills Nós somos exceções Entendeu? Mas beleza Não tem problema Deixa aqui seu comentário Não se esquece de seguir A gente nas redes sociais É lá no Insta do PeeWee Que uma vez aconteciam As votações Pra sagas aqui do canal Entendeu? Você ainda pode seguir ele Aqui embaixo Só não votar né É Votar eu já não vou garantir Entendeu? E também pode ouvir o PeeWeeCast Cara Que vai ter Algum PeeWeeCast A gente vai fazer um episódio Especial Pensando na nossa experiência Com Alvin's Skills Entendeu? Isso aqui vai virar Um podcast Então já corre lá no Spotify Segue e aproveita Tem vários episódios Tem um título já Experiências piores que a morte São destinos piores que a morte Já tem vídeo aqui no PeeWee Também sobre isso E aí Tchau Tchau